Obrigado. Obrigado. Olha lá, filmei o gol, cara. Toque, dois toques. Que bico, né? Vai filmando aí que tem que... Qualquer hora você manda um com bola cheia e a bola murcha. Eu gravei dois meus esses dias. Um foi bola cheia e outro murcha. Dei uma furada. Muito legal. É só parar na bola. Olha aí, Adinho, vai para a Globo, vai. Vem, vem, vem. Olha lá. Segundo, segundo. Aí pode dar bola cheia. Ficou. Olha só, vai deixar... Deixa a bola, só. É nóis, Adinho. Aí, aí. Vai um! Olha o outro contra-ataque agora. Moeu. Vai ser louco, amor. É, pô. Fala, carlinho. Aquele louco, meu. Aí, volta, 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 volta. A manga lá nos carnívoros? Não. Tava quieto lá nos caras pra chamar eu lá, né? Por que errou? Falou que tava faltando dez. Ê, falou que tava faltando dez? É. Falou que tava faltando dez, né? Que passou lá? A meia vai e cuda. A meia vai e cuda. Vamos virar, vamos virar. Eu dou meia. Começou, começou. Eu acho que é o Mourinho. Ele não tá aqui. Ferra, ferra, ferra. Oi, Renatinho. Só pra mim que faz fudimonde aqui. É, é. Tá explicado, né? O alemão tá querendo testar de todos os cantos. Ah, puxa uma outra coisa. O que é isso? Virou ping-pong agora? Ah, filmou? Mais um. Dois gol, pa. Aê, seu boy! Essa vai pro último jogo do ano do acervo do boy. No campo, no estádio. Estádio Municipal Décio de Sertaneja. Que já é nosso por uso campeão. Vem, moçada. Vem, ataque. Quase que entra. Quase que encaixa o sapo. A bola do número dez. Quase que encaixa o sapo. Desceu, ó. Vem rolando assim, que nem a bola. De novo, de novo. De novo, de novo. Sobe, 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 sobe. Dois! Vai, cavalinho! A torcida está eufórica. Cavalinho. Cavalinho-marinho. Esse é o ex-dono do campo, né? Que o campo é nosso por uso campeão. Uso campeão? Uso campeão. Uso campeão. Peraí que não vai buscar a bandeira do Corinthians começar a balanar aqui. Ah, e quem? vindo? Jogando. Vindo. Vindo pra casa, hein? Jogando de golação assim, ó. É fácil, ó. Vem ver. Faz gol de cabeça, hein. Vindo a bola. Ah! Vindo pra casa. Vindo. Vindo pra casa. Vindo pra casa, hein? Coquinha a sua barriga. Como vocês podem ver, faz duas horas e meia que tá jogando e ninguém fez um gol. Vai deixar ele, hein Renan. Dá um close, dá um close Vai, dá um joinha aí Close em você, ó Vai, vai, cabeça, vai, vai Olha lá, filmou, filmando Filma o que você faz de melhor Cagada Ó, com televisão e tudo, cara Fala com a ação da bola, sei lá Fala, vai lá, brinca lá Corre, Zão, corre, Zão Valeu, valeu O cabeça chata conseguiu sair do jogo hoje por 30 segundos O próximo que saiu já entrou no lugar Não é no Portugal, na Inglaterra Rapaz, e esse jogo tá duro, hein De assistir e de filmar também, viu Acabou com a bateria Ai, ai, ai O que foi? Ah, se apresentar esse vídeo pra alguém aí Será que saiu aqui? Não, ele ficou conversando ali Então, mas será que saiu aqui? Não Manda, manda no Facebook Ah, ele falou Aquela, aquela é nossa Olha, todo mundo dando risada Soltaram uma pérola aqui, hein É, olha o peixe, né Eu não vi, né Pode pegar, pode pegar Pode, tem que editar Aqui já tem bola Depende agora, depende do resultado Milão nesse vídeo aí, milão nesse vídeo Esse vai valer casamento Aqui já tem bola Aqui já tem bola Vamos, gente Joga, joga, joga Isso não Pra cima dele Olha aqui, ó O Assão tá louco fazer um gol Não, mas se não chama ele mais Tá 1x0 Tá Tá 1x0 pra nós Ô, entra no lugar do Edinho O Edinho saiu Aí, ele mandou chamar o outro Mas ele não sai Ele passou ali O Sandrinho chama Tua pessoa lá pra você entrar E voltou Esse é o rei da bola Esse é o dono da bola mesmo, hein Só perco pra você Não, pra mim você não perde não Que eu tô aqui Valeu, valeu Joga uma bola, hein Olha lá, ó, Pia Ô, Pia Bola lá Olha a bola aí atrás Joga lá, Ligão Joga a bola Já pegou lá Já pegou Já pegou lá Errei, caralho Ah, não O Eliezer não conseguiu ganhar nenhuma do Shigeo No Hindo Shigeo faz 5 anos e meio Que não só sabe o que é uma bola Você não tem áudio não, né? Tem Por isso que eu tô falando Sei lá, ele mandou me pegar o pau Quer ver um gol dele ainda Nossa Senhora Vem, vem 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 ver mais um Quem enganou quem aí Vai que tá filmando, Pia Tô, sei lá Tô, não pode Zagueiro Manda bola murcha Filmou? Olha lá, olha lá Toca rápido Ô, boy Se você ganhar dinheiro com esse vídeo aqui Pro jogo que demorou mais pra fazer um gol O dinheiro é do campo, viu? Porque faz duas horas que tá filmando Não sai um gol Ah não, doedinho não Ah, já bem Voltou normal Quase hein Quê? Não, tem bastante Ele trouxe três baterias de sobresalente E me tirou o menino Porque ele acha que o outro é melhor Ah não Oh meu Deus Ele tirou o menino porque ele acha que o outro é melhor Ah não Oh meu Deus Essa ia entrar pra onde? Pra história Pro histórico História Olho no lance Agora tem toda a chance Vai inaugurar o mercador Olho no lance Ah Ai meu Deus A boca que tá filmando, burro A boca que tá filmando, burro Dá um close nele Dá um close nele Dá um close nele Esse é o São Paulino Esse é o São Paulino E ele tá com essa camisa aí Porque ele é um boiola enrustido Vixi, esse bom pro você saiu Porque é criança Essa doeu até Vai lá que tô filmando Vai lá que tá filmando É gente Último jogo do ano Fácil não Bota a camisa aí Vai Aí ele chegou Aí famenguiz É Oi, não faz mais Vai, vai, vai Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Tá bom Vai, 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 vai Vai Tá pronto Não, não, não Ah, não sai mais gol não Você precisa falar pra mim Corre, moleque Corre, moleque Acaba Vai dead na área Vai there na área Vai lá, der na área Vou acabar Primeiro chute dele pelo menos Será uma defesa boa pelo menos né cara Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh Vai desce! Cadê o gol lá? Onde é foda? Põe a cabeça! Último ataque hein! Deixa eu filmar! Chega de jogar! Não quer acabar o jogo Olha lá! Olha lá! Olha lá! Gol! Grande momento do futebol! Olha lá! Perdeu! Pelo amor de Deus! Opa! Pegou! Você não põe o outro pebo, mas você é bobo mesmo! Tá bom, mas eu só de lixo! Ei Frank, que gatão? Um gatão onde? Um gatão em quente! Em! Eeee, a rádio não tem ara! Em! Tinha rádio tem ara! Ei, ei! Filho! A... ahhh! Ahhhh! Põe de frio ou só? Não tem que ver, pelo menos! Tem mais um! Tem mais um! Olha o molequinho vai fazer o gol! Troca pra aquele moleque! Olha aa! Quase feio hein! Narrado ainda Narrado ainda Vem agora, para você descansar Agora você corta o gol Coisa a zero no final A bola é com o 10 de novo Tem que vir, aí você vai jogando Entendeu? 5 5 5 5 5 5 Olha o Giló, rapaziada Linha, isso aqui é a realidade também Eu estou batendo bola 5 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 6 6 6 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 Obrigado.